Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês, já concluí, graças a Deus, mais seis panos de pratos na cor pink, né? E eu estou muito feliz, muito feliz, já concluí, né? Na cor lima e agora na cor pink, rosa, né? Pode dizer rosa. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, deixa bastante like, comenta, compartilha, tá bom? Fala aí no comentário o que vocês acharam desses barradinhos de crochê, né? De coração, nos desenhinhos de coração. E como eu falei para vocês, pessoal, só vou fazer com os desenhinhos nos panos de prato, os barradinhos de coração, por quê? Porque da outra vez eu vendi mais, foi os barradinhos de coração, pessoal. Então, eu vou fazer agora essa segunda produção de panos de prato, só com os barradinhos no formatinho de coração. E eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, muito desse vídeo. Está sendo muito legal mostrar para vocês aqui o meu trabalho, né, pessoal? Quando eu trabalho somente no YouTube, fazendo vídeo, conteúdos diferentes, mas também eu faço crochê. E eu já tenho aí duas semanas em seguida, ó, trabalhando muito, fazendo esses barradinhos no panos de prato de crochê, né? Para estar mostrando para vocês. E para mim, está vendendo também, pessoal. Então, você que aqui de turmalina e região e queira adquirir os meus panos de prato, está disponível, né? Na cor lima e na cor pink, agora, na cor rosa, que eu vou estar mostrando para vocês mais uns panos de prato que eu acabei de concluir, tá, pessoal? Então, que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Você que já é inscrito, você que apenas assiste o meu vídeo e gosta desse conteúdo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Então, sem demora, deixem no comentário o que vocês vão achar desse vídeo. Curte bastante, tá bom? Compartilha bastante. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Venha fazer parte do Cantinho da Cris Neves. Nós somos uma família e que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Vamos lá para o vídeo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou aqui mostrando para vocês mais um trabalho que está quase acabando de ser concluído. Eu adiantei bastante aqui para me estar mostrando para vocês. Eu fazendo mais um barradinho, né, de coração, como vocês viram aí. Creio que dá para ver certinho, né, o formatinho de um coração. Olha o desenho, né? E eu quero estar mostrando para vocês, né, eu dando continuidade. Vou fazer mais um coração aqui, ó. Aqui vai ser um coração, aqui vai ser outro e aqui outro. No total são quatro coraçõezinhos no pano de prata. É, eu vou estar aqui mostrando para vocês. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o joinha, compartilhe e comenta para fortalecer este canal. E vamos lá, eu fazendo mais um coraçãozinho, dando acabamento. Para mim está mostrando para vocês como é que vai ficar. Aqui está a linha, pessoal. Vou estar colocando aqui. Chegou o pano mais para cá um pouco. E vou estar fazendo, mostrando para vocês. Vou precisar daqui a pouco dessa tesoura. Pessoal, vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal. Eu já mostrei para vocês aqui o meu barradinho que eu fiz, isso também, né, de coraçãozinho. Eu mostrei para vocês o cacolima. E hoje eu estou fazendo com essa linha diferente para vocês com outra cor. Às vezes a posição aqui, pessoal, não vai ficar legal. Eu estou aqui na mesa da cozinha e a posição não é muito boa, a posição que fica o celular. Mas eu creio que vai dar para você estar aí acompanhando legal. E eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, todos os panos de prato. Foi seis panos com essa cor também. Assim como eu fiz com a colima, eu estou fazendo com essa cor que também seis. Você que não teve, né, oportunidade, vai lá, corre. Corre no meu outro vídeo, fazendo barradinho de crochê na colima, tá aí no meu canal. E vocês vão estar vendo outros barradinhos nessa cor, na colima, perdão, na colima, nesse mesmo formatinho de coração. E hoje eu estou fazendo, né, com essa cor. E todos esses panos de prato, vai ser 36 panos de prato, é, seis com cores diferentes. Só o formatinho de coração que vai ser o mesmo. Por quê? Porque quando eu vendi os outros que eu fiz, pessoal, primeiramente saiu os barradinhos de coraçãozinho. Demorou para vender os outros desenhinhos. Vendi todos, mas ficou, ele ficou por último. Então, eu vi que o pessoal gostou muito do formatinho de coração. E por isso, eu quero dedicar essa primeira produção novamente, né, segunda produção de panos de prato, na verdade, com esta cor, é, pink, né, a cor rosa. E eu vou estar mostrando para vocês os outros panos, todos abertinhos. Eu ainda, pessoal, tenho que virar. Eu ainda não tenho condição de ter ainda um quartinho só com meus crochê, para eu fazer só meus vídeos, mostrando para vocês o meu trabalho. Aqui em casa ainda é pequeno. Não tem espaço suficiente para mim estar fazendo um quartinho. Quem sabe lá na frente, né, Deus preparar, eu vou ter um quartinho só para eu fazer meus vídeos, mostrar para vocês os crochê que eu faço, meus panos de prato, todo abertinho em cima de uma mesa bem bonitinho, bem organizado, né? Ainda que é um... Tô fazendo um proviso aqui na cozinha, em cima da mesa, estou sentadinha aqui fazendo esse... Esse barradinho e mostrando para vocês. Então, eu a semana toda trabalhando, puxado, garrado mesmo aqui, fazendo esses barradinhos nos panos de prato para vender, pessoal. Então, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, você que é aqui da cidade de Turmalina, que é inscrito no meu canal, ou aqui mesmo, na região de Turmalina, queira adquirir nas comunidades, na roça, na fazenda, aonde vocês estiverem aqui perto e queira adquirir, tem panos disponíveis. Tem na cor lima, vai ter nessa cor aqui, depois eu vou estar fazendo outra cor, pessoal. E agora que as pessoas olham assim, nossa, mas é facinho fazer, rapidinho, hum, tem que ter dedicação, pessoal. Aí eu venho aqui e volto com o vídeo de novo, né? É, o vídeo não, pano de prato. Ai, pessoal, deixem no comentário o que vocês estão achando desse vídeo. Comente bastante, compartilha com a família, no grupo da família. E é isso aí, pessoal, a gente não pode parar, a gente tem que trabalhar, né? Porque as coisas não estão fáceis pra ninguém, né, pessoal? A gente tem que correr atrás. E eu vou dar acabamento só nesse coraçãozinho, tá bom, pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu vou voltar mostrando pra vocês, é, os panos já todos eles, é, já com os barradinhos, tá bom? As estampas que eu tenho à pronta entrega. Viro o pano novamente. E eu vou fazer esse coraçãozinho todo pra vocês verem. E pensa numa coisa que eu gosto, pessoal, é fazer esses barradinhos. Meu Deus, é muito bom mesmo. Eu gosto demais. É uma terapia, né? Eu sempre falo que é uma terapia. É muito gostoso fazer crochê. Quem faz crochê, sabe aí, é meio cansativo. Precisa de muita dedicação. Muita atenção pra não errar os pontos. E... Mas é gostoso. Pra quem faz, se ama, pelo menos eu amo trabalhar fazendo esses barradinhos. Eu também faço jogo de banheiro, faço jogo de cozinha. Só que o meu tempo, pessoal, é muito corrido. Mas os próximos que eu quero tá fazendo também, eu quero fazer um jogo de cozinha. Eu já tenho encomenda, isso mesmo, já tenho encomenda de colocar papel higiênico. Uma inscrita, né, minha, do canal aí, e amiga, tem pedido também pra mim tá fazendo, assim que eu tiver disponível, fazendo aquele porta-papel higiênico pro banheiro. Então, eu já tenho encomenda já. Mas eu vou tentar acabamento, tá vendo, pessoal? Primeiramente, esses panos de prata. Aí, você vê que corta, puxa. Volta a colocar a linha. Você vê, hein, por detrás, né? Tem muita paciência. Não, a linha não entra. Aí, você vem aqui, puxa. É isso. Vem, puxa pra cá. Procura onde tá aqui vindo, ó. Pra dar o acabamento. Pra esconder a linha, né? A ponta da linha. Vem aqui, ó. Puxa aqui novamente. Perdão, pessoal, não deu pra vocês verem, né? Eu abaixei o braço aqui. O celular não focou. Perdão aí. Eu acho que eu estou dando um acabamento. Realmente. Tem um outro aqui, ó. Tá vendo? Isso tem que ficar sempre escondidinho aqui, ó. Quando fica a pontinha da linha, você vem e esconde aqui, ó. Esconde sempre aqui. Tá vendo? Vou estar mostrando pra vocês agora. Olha só. Tá vendo? Eu fiz isso aqui agora. Um. Mais outro coraçãozinho que eu fiz. Agora, eu vou fazer mais dois aqui, ó. Fazer uma aqui. E outra aqui. E vou estar mostrando. Não. Fiz isso aqui, isso aqui. Ó, tá um coraçãozinho aqui. E outro aqui. E depois eu vou voltar mostrando pra vocês. Os demais seis panos de prato com as estampas. Todos já prontinhos. Né? Com esses barradinhos de coraçãozinho. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês, ó. Acabei de terminar os panos de prato. Estão todos aqui, ó. E eu vou estar abrindo e mostrando pra vocês como eles ficaram. Todos eles eu vou abrir aqui, ó. Pra estar mostrando pra vocês melhor. Apesar aqui que o celular não vai focar de longe. Depois eu vou aproximar mais perto pra vocês estarem vendo as estampas. E os barradinhos de coraçãozinho nos panos de prato. Então, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Os panos de prato. Seis panos de prato que eu fiz, né. Com os barradinhos de coraçãozinho em cima da cama da Vitória. Porque lá na cozinha não deu certo. Então, eu vim mostrar pra vocês. Olha só. Tem isso aqui com essa estampa. Paz aos irmãos com amor e fé em Deus. Paz aos irmãos com amor e fé em Deus. Tem esse outro aqui com essa estampa. O Senhor é o meu salvador também. Olha só. Pessoal, realmente, a imagem do celular não ajuda. O local de gravar também, né. Fica muito escuro. Mas eu creio que dá pra vocês verem. Tá aqui, ó. O tempo. É tempo de celebrar a vida. Tem esse aqui também. Tem esse outro aqui, ó. Ó, de coraçãozinho. Cantarei sempre ao Senhor. Tem o Senhor é justo em seus caminhos. Olha só pra vocês verem. E tem esse outro aqui. Deus é a nossa fortaleza. Então, eu já fiz o Nesseis. Agora eu vou partir. Como você diz, né. Parte não. Vou começar a fazer. É... O... De outra cor. Vou fazer agora. É... A cor laranja, né. Eles falam tangerina. Vem no papelzinho falando que é a cor tangerina. Eu falo laranja. Mas é assim mesmo. E vou tá mostrando a próxima linha. Que eu vou tá fazendo esses barradinhos de coraçãozinho. Todos eles, como eu falei, vai ser de barradinhos, né. De coraçãozinho. Todos eles que eu for fazer. Só vai mudar a cor. Esse aqui é na cor pink, né. Cor rosa. Creio que tá dando pra vocês verem. Não tá dando pra ver certinho, pessoal. Porque a imagem do celular não é muito boa. Não é muito boa. Não é muito boa. Olha só. Todos eles é o formatinho. De coração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou tá mostrando pra vocês agora. A outra cor que eu vou dar início. É outros barradinhos. Agora, pessoal. O próximo barradinho vai ser. Com essa linha. Tangerina. Que eles falam, né. Vou ver como tem o nome aqui, ó. Tangerina. Eu falo que laranja. Vou dar início agora. A essa cor. Pra mim tá fazendo esses barradinhos. Os outros panos. Eu vou fazer seis panos de prato. Né. Com os barradinhos de coraçãozinho. Nessa cor. Vocês que são apaixonados por crochê. Deixe seu joinha. Compartilha. Comenta bastante. Pra fortalecer este canal. Em breve vou tá fazendo, né. O jogo de banheiro. O jogo de... De cozinha. De sala. Já tem encomenda. Como eu falei pra vocês. E é isso aí, né. A gente não pode parar. Temos que trabalhar. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Mostrando pra vocês os panos de prato. Com barradinhos de crochê. Formatinho de coração. Então, pessoal. Como vocês viram aí. Não deu pra me mostrar no... É... Em cima da mesa. Porque a minha mesa era pequena da cozinha. A imagem tava muito ruim. Porque aqui tá querendo chover. Olha só o tempo. Como é que tá, pessoal. Tá querendo chover. Então, lá dentro de casa fica muito escuro. O celular não é muito do bom. Tá bom? Mas ele é suficiente pra mim fazendo meus... Pra mim tá fazendo meus vídeos. Mostrando pra vocês. Mas a imagem realmente não é muito boa. Tá bom? E dentro de casa como um pulmão mais carcinho de alunos. Mesmo assim fica escuro. Não dá pra mostrar muito pra vocês. Mas esse vídeo aí eu fiz com amor e com carinho. Mostrando meu trabalho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixem no comentário o que vocês acharam desse vídeo. E como eu falei pra vocês. Agora eu vou fazer na cor tangerina, né. Os barradinhos de crochê. Na cor tangerina. Nos panos de prato. E eu creio também que vai ficar muito lindo. Muito bonito. Então, você que nem se inscreva. Pra você não ficar fora. Não perder os vídeos que eu vou estar postando aqui. Em seguida também. Dessa cor tangerina. Na cor laranja. Como se eu possa dizer laranja, né. Que pra mim é laranja, né pessoal. É laranja pra vocês. Com formatinhos de coração. Como é que vai ficar nos panos de prato. Eu creio que vai ficar muito lindo. Muito lindo mesmo. Porque os barradinhos são lindos. São bonitos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça. Deixe seu like. Seu comentário. E se inscreva no canal. Você que não é inscrito. E você que já é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E ó. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.